MUTEVOL 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 HORA 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 CIENTÍFICO 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 COOPERAÇÃO 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 MUDANÇA 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 Sorriso, sorriso. Orgulho, 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 orgulho. Transiunte, transiunte, transiunte. Transiunte, suspiro. Suspiro, suspiro. Suspiro. Metabol. Metabol. Hora. Hora. Científico. Científico. Cooperação. Cooperação. Mudança. Mudança. Pé. Pé. Sorriso. Sorriso. Orgulho. Orgulho. Transiunte. 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 Suspiro. Suspiro. Latido. 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 Relação. 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 Ébalha. 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 Avelha Imaginação 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 Nem 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 Futuro 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 Desenvolvimento 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 Eleição 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 Favorito 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 Cabelo 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 Latido Latido Relação 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 Abelha 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 Imaginação Imaginação Nem 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 Nei Primeiro futuro, futuro, desenvolvimento, desenvolvimento, eleição, eleição, favorito, favorito, cabelo, cabelo, em direção a, em direção a, em direção a, em direção a, parece, 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 parece Eno 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 Susto 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 Posso 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 Herói 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 Respirar 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 Poeta 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 Planeta 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 Em direção a Em direção a Em direção a Parece Parece Falta 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 Ano 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 Susto 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 Posso 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 Herói Herói Respirar 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 Uma. 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 Desajo. 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 Amostra 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Propósito 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 Prisão 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 Isto 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 Faculdade 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 Divicais 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Uma Uma Desejo Desejo Amostra Amostra Não mais Não mais Propósito 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 Prisão Prisão Isto Isto Faculdade 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 Divicais Divicais Mais velho Mais velho Engenharia 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 Arranha-seu 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 PIA 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 INDICAR 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 DESLIZAR 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 CONTINENTE 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 CONTIUZO 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 ACEITAR ACEITAR DE 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 RESTAURANTE 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 Arranha-seu, pia, pia, indicar, indicar, deslizar, deslizar, continente, continente, conteúdo, conteúdo, aceitar, aceitar, de, de, restaurante, restaurante, até, 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 único, 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 aldeia, 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 interpretar mal, interpretar mal, interpretar mal, interpretar mal, solteiro, 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 acima, 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 consciente, 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 despacho, 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 conchão, 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 trigo, 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 até, 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 único, 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 aldeia, 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 interpretar mal, interpretar mal, interpretar mal, solteiro, 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 acima, acima, consciente, 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 despacho, despacho, consciente, 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 consciente Poder Cheiro 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 Eco 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 Unir 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 Pombo 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 Gileia 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 Inferior 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 Aventura 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 Vida 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 Nós 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 Poder Poder Cheiro 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 Eco Eco Unir 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 Pombo 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 Gileia Gileia Inferior Inferior Aventura Aventura Vida Vida Nós Nós Regra 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Curioso 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 Bastão 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 Genético 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 Lixo 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 Negativo 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Tólo 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 Golpe 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 Regra Regra Meio ambiente Meio ambiente Curioso Curioso Bastão Bastão Genético Genético Lixo Lixo Negativo 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 Um negócio Um negócio Tólo 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 Golpe Golpe Entirrar 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 Libra 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 Pressa 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 Círculo 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 Discordar 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 Discordar. Sério. 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 Borda. 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 Esperança. 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 Destruir. Destruir. Destruir-se. Destruir-se. Enterrar. Enterrar. Libra. Libra. Pressa. Pressa. Rápido. Rápido. Círculo. Círculo. Discordar. Discordar. Sério. Sério. Borda. 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 Esperança. Esperança. Destruir-se. Destruir-se. Multidão. 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 Atraente. 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 Explorar. 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 Mascarar. 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 Mascarar Queiloroso 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 Ou Ou Erros 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 Arme de Fogo Arme de Fogo Arme de Fogo Arme de Fogo Prejuízo 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 Fido do Pé Fido do Pé Fido do Pé Fido do Pé Multidão Multidão Atraente 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 Explorar Explorar Mascarar Mascarar Queiloroso 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 Ou 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 Erros 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Prejuízo 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 Dedo do Pé Dedo do Pé Vidro 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 Oficina 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 Você Tempestade 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 Morto 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 Salto 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 Habilidade 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 Negligência 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 Transmissão 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 Brilhante 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 Vidro Vidro Oficina Oficina Você Você Tempestade Tempestade Morto 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 Salto Salto Habilidade Habilidade Negligência 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 Transmissão Transmissão Brilhante 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 Aranha 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 Poluição 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 Arquiteto 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 Deixei 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 Contemplar 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 Diferente 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 Capítulo 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 Resposta 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 Perto 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 Aranha Aranha Poluição Poluição Arquiteto Arquiteto Deixei Deixei Contemplar Contemplar Diferente Diferente Pensar Pensar Capítulo Capítulo Resposta Resposta Perto Perto Instantâneo 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 Nomear 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 Ordinar 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 Douro. Douro. Luva. 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 Silencioso. 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 Equipamento. 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 Que desempenho Instantâneo Instantâneo Nomear Nomear Ordenar Ordenar Dor Dor Luva Luva Silencioso Silencioso Equipamento Equipamento Que Que Desempenho Desempenho Ilha Balanço 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 Fraco 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 Roda 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 Crescimento 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 Dimitri 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 Mecaco 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 Exatamente 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 Frase 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 Aceita 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 Balanço Balanço Fraco Fraco Roda Roda Crescimento Crescimento Joalharia 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 Dimitri Dimitri Macaco Macaco Co Co Crescaso Franco Eそう Aceita Aceita Passeio 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 Quer 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 Devidamente 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Perigo 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 Afiado 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 Reunir 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 Sea Sea Se Se Amgrontar 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 Passeio Quer Quer Devidamente Esboço Projeto Perigo Perigo Afiado Afiado Pastor Pastor Reunir Reunir Se Se Amgrontar Amgrontar Característica 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 Traço 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 Diretor 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 Pustar 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 Pote 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 Esboço 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 Tela 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 Selvagem 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 Trabalhos 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 Característica Traço Traço Diretor Diretor Pustar Pustar Pote Pote Esboço Esboço Louco Louco Tela Tela Selvagem 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 Trabalhos Trabalhos Folha 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 Sombrio Sombrio Função 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 Para trás Para trás Para trás Tópico 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 Assistência 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 Suavemente 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 Fabricante 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 Energia 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 Estabucer 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 Para trás Para trás Tópico Tópico Assistência Assistência Suavemente Suavemente Fabricante Fabricante Energia Energia Estabelecer Estabelecer Guia 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 Oriental 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 Nenhum 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 Cheveiro 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 Explosão 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 Molhado 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 Onça 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 Flutuador 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 Puluit 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 Pequot Pecoc 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 Gia Gia Oriental Oriental Nenhum Nenhum Cheveiro Cheveiro Explosão Explosão Molhado Molhado Onça Onça Flutuador Flutuador Poluir-se Poluir-se Pecotes 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 Concentravo 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 laço, 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 nascimento, nascimento, nascimento. Nascimento, jardim da infância, jardim da infância, jardim da infância, linha, 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 balão, 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 maravilha, maravilha. Maravilha, maravilha, padronizar, 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 padronizar. Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Agência 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 Concentrado Concentrado Laço Laço Nascimento Nascimento Jardim da Infância Jardim da Infância Linha Linha Balão Balão Maravilha Maravilha Padronizar Padronizar Aceno com a Cabeça Aceno com a Cabeça Agência Agência Lixo 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 Dificuldade 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 Estéreo 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 Descanse em paz. Descanse em paz. Descanse em paz. Visita. 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 Assustador. 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 Turista. 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 Advertir. 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 Morte. Morte. Responder. 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 Lixo Lixo Dificuldade Dificuldade Estéreo Estéreo Descanse em paz Descanse em paz Visita Visita Assustador Assustador Turista Turista Advertir Advertir Morte Morte Responder Responder Permanecer 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 E E E E E E Precisar 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 Parlamento Reclamar 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 Ruteiro 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 Lobo 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 Braço 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 Reciclar 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 Culpa 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 Permanecer Permanecer E E Precisar 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 Parlamento Parlamento Reclamar 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 Braço Reciclar Reciclar Culpa Culpa Engraçado 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 Metade 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 Mundo 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 Cena 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 Tentativa 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 Jarro 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 Oxigênio 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 A A A A Qualidade 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 Gerente 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 Engraçado Engraçado Metaça 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 Veja Metaça Cada Tent Ave Tentativa 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 Jarro Jarro Oxigênio Oxigênio A A Qualidade Qualidade Gerente Gerente Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Jardins Lógico 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 Corrida 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 Olavo 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 Tudo 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 Basquetebol 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 Criança 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 Grito 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 Grávida 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 Condição 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 Cópia de Cópia de Jardins Lógico Jardins Lógico Corrida Corrida Ao lado Ao lado Tudo Tudo Basquetebol 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 Criança Criança Grito 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 Grávida Grávida Condição Condição Para 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 Torta 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 Sangue 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 Partida 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 Importam Arma 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 Piloto 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 Piedade 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 Ferro 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 Assim 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 Para Para Torta 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 Sangue 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 Partida Partida Importa 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 Arma 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 Piloto 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 Piedade 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 Ferro 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 Assim Assim Enigma 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 trimestre marinheiro 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 público 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 coleção 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 relógio 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 órgão 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 estado 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 estro estro ondo estro ondo estro estro ondo concha 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 enigma enigma trimestre 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 marinheiro 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 público público e 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 concha concha sexo 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 cliente 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 Mostro 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 Submarino 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 Suparação Superação 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 Pela PEL 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 Interruptor 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 Esmagaz 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 Graduado 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 Médico 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 Sexo Sexo Cliente Cliente Monstro Monstro Submarino Submarino Superação PEL 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 Interruptor Interruptor Esmagaz 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 Graduado Graduado Medico MÉDICUM MÉDICUM PROVA 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 FADA 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 CONTO 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 REPRESENTAR 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 EDUCADO 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 Sentar 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 Vista 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 Comprimido 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 Juntos 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 Cidadão 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 Prova 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 Fada Fada Conto Conto Representar 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 Educado Educado Sentar 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 Lista 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 Comprimido 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 Juntos 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 Cidadão Cidadão Marido 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 Confundir 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 Definitivamente 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 Presente 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 Justa 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 Misravel 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 Amis Amisat 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 Embrudo 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 Livro 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 Marido Marido Confundir Definitivamente Definitivamente Presente Presente Justa Justa Miserável Miserável Em Em Amizade Amizade Embrulho Embrulho Livro Livro Sofra 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 Ovalha 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 Formiga 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 Engenheiro 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 Nuvem 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 Carimbo 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 Expedição 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 Sobre 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 Leão 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 Capacete 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 Sofra Sofra Ovelha Ovelha Formiga Formiga Engenheiro Engenheiro Nuvem Nuvem Carimbo 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 Expedição 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 Sobre Sobre Leão 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 Capacete 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 Aferir Aferir Referir 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 Lão Placão 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 Arremesso Arremesso Fábula 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 Surpreender 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 Microfone 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 Levantar 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 Romance 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 Tuença 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 Charme 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 Referir Referir Pelação 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 Arremesso 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 Fábula Fábula Surpreender 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 Microfone Microfone Levantar 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 Romance Doença Doença Charme Charme Realmente 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 Resgatar 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 Corrigir 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Urama 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 Cantares 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 Reserva 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 Passatempo 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 Intentares 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 Idioma 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 Realmente Realmente Resgatar Resgatar Corrigir 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Grama Grama Glória Cantares Vai Intentar Idioma Idioma Solgave 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 Princesa 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 Mosca 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 Avançar 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 Projeto 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 Convite 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 Terra 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 Gurjeta 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 Grujeta Pequeno 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 Trancar 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 Salgado Salgado Princesa Princesa Mosca Mosca Avançar Avançar Projeto Projeto Convite Convite Terra Terra Grujeta Grujeta Pequeno 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 Trancar 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 Todos Completo 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 Cachorro 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 Profundo 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 Hospedeiro 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 Força 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 Campanha 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 Também 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 Palácio 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 Recibo 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 Todos 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 Completo Completo Cachorro Cachorro Profundo Profundo Hospedeiro Hospedeiro Força Força Campanha Campanha Também Palácio Palácio Recibo Recibo Posição 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 Evita 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 Relativo 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 Tradicional 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 Arranjo 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 Honestidade 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 Câmara 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 Calma 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 Separado 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 Agora 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 Posição Posição Evita Evita Relativo 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 Tradicional Tradicional Arranjo Arranjo Honestidade 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 Câmara 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 Hó Com quieto Depende Del Pro Topo, topo, aferir-se, 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 dispositivo, 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 superfície, 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 esfarrapado, 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 Clima 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 Célula 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 Ruz 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 Frequência 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 Falha 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 Topo 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 Ferir Ferir Dispositivo Dispositivo Superfície Superfície Esfarrapado Clima Clima Célula Célula Rude 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 Frequência Frequência Falha Falha Placa 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 A não ser que A não ser que Casamento Vela 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 Necessário 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 Droga 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 Sucesso 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 Refeição 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 Mensagem 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 Bem-sustido 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 Placa Placa A não ser que A não ser que Casamento Casamento Vela Vela Necessário 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 Droga Droga Sucesso 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 Refeição 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 Mensagem 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 Bem-sustido bem-sucedido PULGAR 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 LEMBRAR 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 EXPERIMENTAR 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 MÊS 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 CAVERNA 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 ABUSO 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 FAVOR 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 AUTOMOVEL 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 Massa 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 Polgar Polgar Lembrar Experimentar Experimentar Mês Mês Caverna Caverna Abuso Humor 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 Favor Automóvel 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 Mansa Massa Preço 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 Apoio Suporte Apoio Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Geneticamente 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 Colocar 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 Compartilhar 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 Aro Sucar Nave espacial Desenhar 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 Membro 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 Preço Preço Apoio Suporte Geneticamente Geneticamente Colocar Compartilhar 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 Nave espacial 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 Nós Nós Bastante 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 Do 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 Valioso 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 Opinião 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 Helicóptero 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 Osso 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 Atenção 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 Lida 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 Reescrever 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 Nós Nós Bastante 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 Do 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 Valioso Valioso Opinião 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 Helicóptero Helicóptero Osso 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 Atenção Atenção Lida Lida Reescrever Reescrever Brilho 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Dobra 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 Rá 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 Marinho 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 Sensato 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 Discar 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 Estalar 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 Alvorcer 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 Cajado 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 Brilho Brilho Do mar Do mar Dobra Dobra Rá Rá Marinho Marinho Sensato 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 Discar 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 Estalar Estalar Alvorcer 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 Alvorcer